Venham, venham. Venham fazer uma limpeza em seu nariz por um preço fantástico. Troll, você não pode estar falando sério. Claro que eu estou, Jorge. Limpar o salão cansa muito. Então pagar alguém para fazer isso por você é um ótimo negócio. Essa foi a maior merda que você já disse essa semana, Troll. E por acaso você vai ficar tirando meleca dos narizes das pessoas por dinheiro, Troll? Eu não, que nojo. Mas você que vai, Jorge. Por isso que eu te chamei aqui. É ruim, hein? Nem me meta nessa porcaria, Troll. Que porcaria que, Jorge? Isso é um ótimo negócio. Troll, ninguém nesse mundo iria nós pagar para limpar o salão deles. Com licença, quanto vocês cobram pela limpeza de salão? Eu também vou querer uma. Eu acabei de fazer as unhas e não quero sujar elas. O que você dizia aí, Jorge? Pode ir colocando os seus dedos para trabalhar. Essas pessoas desse bairro são mesmo muito estranhas. Puta que pariu.